E aí pessoal, eu sou Miguel Nogueira Guimarães, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos no nosso filme e vamos ver se a gente consegue escapar dos direitos autorais dessa vez. Hoje é o filme O Que Há na Água. E minha amiga Rosalina, também como vocês sabem, ela está na nossa participação, ela já vai aparecer. Então ela já está vindo. Então prefeito, sabe? Sou Rosalina. É algum filme? Sabe que eu estou muito ansiosa. Ai, amo tanto você. E qual é o filme? Bem minha filha, é isso que você já vai descobrir. Hoje nosso amigo Sr. Hipopótamo vai explicar tudo sobre o filme que vamos ver todos pelas águas. Muito bem, vamos explorar o filme O Que Há na Água. Vamos lá, porque vamos explorar a água. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, agora. Vamos explorar a água, meus amores. O canal Miguel Nogueira e seus amigos apresenta Descobrindo a água com o Porto de Santos Com o Prefeito Miguel e seu amigo aquático Sr. Hipopótamo E sua turma aquática E sua turma é ser trimestream com o Porto de Santos E sua turma é um time no fio de 2020 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Nossa primeira descoberta, o que há na água dos lagos, oceanos, portos e piscinas olímpicas? Música 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 Um, dois, três, quatro, cinco, um peixe vivo eu peguei, seis, sete, oito, nove, dez, e depressa eu soltei, porque você soltou? O meu dedo ele mordeu, qual o dedo que foi? Esse aqui foi que doeu Música Música Música